Governo continua em decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Estradita Fusitivo Internacional, Arnolfo TVZR. Ministro de Justiça, Sérgio Ornai confirma que o governo está no tempo da defesa da Fusitivo Arnolfo TVZR atuando o recurso da estradição da decisão do Supremo Tribunal de Justiça e o governo está no final do Fulanzunho. Governo preparado coordena o Estado da Filipina o de ralo estradita teve-se banho a raio-risem. Governo do Estado do Timor-Leste na fato que garante o foco contraditório para Fusitivo teve-se a defesa o recurso de violação dos direitos humanos no direito Fusitivo. Decisão do Tribunal de Justiça da Estradita Fusitivo Internacional e a decisão da Lancelo de Justiça da Estradita Fusitivo Internacional e o Tribunal tem que decidir e conforme a decisão do Tribunal de Justiça foi a autoridade central, a procurador-geral, procurador-geral da República e dentro de prazo legal, 15 dias ou 10 dias, o Ministério da Justiça ia 10 ou 20 dias para ter-se a cooperação. Se ir, 20 dias prazo máximo, se ir, 20 dias prazo finalizou o recurso e, 21 dias prazo legal, a decisão da Lancelo de Justiça da Estradita Fusitivo Internacional e a decisão da Lancelo de Justiça da Estradita Fusitivo Internacional O recurso não vai atar para a tribuna, o recurso não vai apontar o Lima. O que acontece a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, a nessa pedida de extradição russa-filipina, mas o Timor-Leste não vai descrever o lío em inglês, mas que o Timor-Leste não vai oficiar o teto no português. O julgamento do juiz concilheira singular. A decisão coletiva é a pedida de russa-filipina com a pena normal, mas o cliente é a base de russa-filipina com o Timor-Leste, mas o acordo com a extradição do CELU-TAN. Manuel Guzmão, RTTL.